De tanta coisa, que andei fazendo, de quase todas, me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa, que eu já fiz, em toda minha vida, salvou-me por um fris. Em aceitar Jesus, sinceramente foi, a melhor coisa, que eu já fiz. Coisas erradas, que andei fazendo, na condição de pecador. Mas quando achei-me, desfalecendo, tomei a decisão, que me salvou. A melhor coisa, que eu já fiz, em toda minha vida. Salvou-me por um fris, em aceitar Jesus. Sinceramente foi, a melhor coisa, que eu já fiz. 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 A melhor coisa, que eu já fiz.